A taxa Selic está em 10,75% com perspectiva de alta, o que é bom para os investimentos pós-fixados, mas os investimentos que estão roubando a cena mesmo são os investimentos pré-fixados. E nesse vídeo eu vou falar sobre um CDB que está rendendo 15,55% ao ano e um ALCA que está rendendo 11,95% ao ano. Qual o melhor investimento? Esses dois investimentos estão disponíveis no PicPay. Eu vou te mostrar quais são as características de cada um deles. Vou fazer uma simulação investindo R$10.000. Qual será a melhor opção? Quer saber de tudo? Então vem comigo. Acessando aqui a minha conta do PicPay, eu vou vir aqui em investimentos e aqui eu vou clicar em renda fixa. E aqui eu já tenho diversas opções de investimentos disponíveis aqui no PicPay. A primeira opção que eu vou te mostrar é essa LCA. Então eu vou clicar aqui em LCA. E agora eu vou descer aqui. Tem várias opções de LCA aqui, mas a que me chamou a atenção foi essa LCA aqui. Olha só que está rendendo 11,95% ao ano. O investimento mínimo é a partir de R$500. Ela tem o prazo de vencimento para 3 anos. Ou seja, eu investindo hoje, ela venceria no dia 6 de outubro de 2027. Essa LCA, ela é emitida pelo Banco ABC Brasil. O Banco ABC Brasil é um banco seguro? Olha só, ele apesar de ser um banco pequeno, ele tem uma boa saúde financeira. Eu dei uma olhada lá no site Banco Data. E olha só, ele tem um índice de Basileia de 15% e imobilização de 0,6%. Ele é um banco que tem o menor índice de imobilização que eu já vi. Lembrando que aqui, quanto menor o índice, melhor é a saúde financeira do banco. E olhando também aqui a base, se ele teve lucro ou não, podemos ver que o Banco ABC Brasil, ele vem apresentando o lucro nos últimos 4 anos. Então, analisando de acordo com esses dados aqui disponibilizados no Banco Data, podemos dizer que o Banco ABC Brasil é sim um banco seguro. Investindo R$10.000 nessa LCA, em 3 anos vai render R$4.030,47. Como aqui não desconta imposto de renda, a rentabilidade já é líquida. Então, se você investisse R$10.000, em 3 anos você pegaria R$14.030,47. Então, é um investimentozinho bom, rendendo quase 1% ao mês. É uma rentabilidade boa. Um banco, como eu falei, que apesar de ser um banco pequeno, o Banco ABC Brasil, mas é um banco que tem uma boa saúde financeira. Então, eu posso considerar que é sim um investimento seguro. E outra coisa, esse investimento aqui também, ele conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A próxima opção, ainda aqui no PicPay, é um CDB. Então, eu vou voltar aqui, vou clicar em CDB. E aqui nas opções de CDBs, tem diversas opções de CDBs. Olha só, alguns CDBs pós-fixados, que são atrelados a Selic. E no caso, atrelado a Selic, ele aqui é atrelado ao CDI. Mas a opção que eu quero te mostrar aqui é uma opção pré-fixada. Deixa eu ceder aqui. Olha só, essa opção aqui, galera. CDB PicPay Bank, 3 anos, rentabilidade 15,55% ao ano. O investimento a partir de R$100. Vou clicar em cima dele aqui. E olha só, investindo hoje, esse investimento venceria no dia 22 de outubro de 2027. Lembrando que aqui eu não consigo resgatar o meu dinheiro antes, tá? Então, você só consegue resgatar o dinheiro no vencimento, que seria em 3 anos. O investimento mínimo a partir de R$100 e a rentabilidade 15,55%. Olha só que rentabilidade muito boa. Agora, será que esse PicPay Bank é seguro? Eu dei uma olhada lá no site Banco Data e a instituição PicPay Bank, ela vem apresentando prejuízos, galera. Ela não está com uma saúde boa, com uma boa saúde financeira. E também, esses prejuízos são prejuízos gigantescos. Mas, galera, esse PicPay, ele pertence ao grupo JIF, que também é dono do Banco Original. Então, é um grupo muito grande. Eu acredito que dificilmente você vai ter aí uma falência do PicPay, né? Uma falência do Banco PicPay. E também, esse CDB aqui, ele conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, igual lá na LCA, certo? Qual será a melhor opção? Qual será que eu investiria? Antes, vamos fazer uma análise aqui. Olha só, investindo R$10.000,00 nesse CDB, em 3 anos vai render R$5.428,01. Vai descontar 15% de imposto de renda sobre os rendimentos, o que dá R$814,20. Então, você vai ter líquido lá no final, lá em 3 anos, R$14.613,81. Se fosse para eu escolher, dentre esses dois investimentos, dentre essas duas opções, o LCA do Banco ABC Brasil, ou esse CDB do PicPay, eu ficaria com a opção da LCA, porque é um banco mais seguro, como eu falei. O PicPay, ele não tem risco de... Eu não acredito que o... A palavra certa é... Eu não acredito que o PicPay, ele venha a falir, porque ele pertence a um grupo grande. Porém, é um banco que vem apresentando prejuízo, uma instituição que vem apresentando prejuízo, segundo os dados informados pelo Banco Data. Então, eu preferiria arriscar na LCA do Banco ABC Brasil, que é um banco que tem... Que está com uma boa saúde financeira. Mas, comente aí você, qual a melhor opção na sua opinião? Qual você investiria nessa LCA do Banco ABC Brasil, que está rendendo 11,95%? Ou no CDB, que está rendendo 15,55%. Como vocês viram aqui, na simulação, o CDB, ele renderia um pouco mais, mesmo descontando o imposto de renda, mas ele ainda renderia um pouco mais do que essa LCA do Banco ABC Brasil. Mas, na sua opinião, qual será o melhor investimento? Aqui no PicPay, galera, você consegue encontrar mais opções também. Olha só, tem aqui com prazo de dois anos, rendendo 15,23%. Tem aqui também com prazo de um ano, rendendo 13,89%. Esse aqui, o prazo de um ano, ele é melhor que o risco, é um pouco menor, né? Já que daqui a um ano, um ano está logo ali. Três anos já é um pouquinho mais arriscado, porque é um prazo mais arriscado. Opções de LCI aqui, nesse momento, não tem nenhuma disponível. Mas aqui em LCA, que segue a mesma regra das LCI, não desconto o imposto de renda. Tem aqui também outras opções, olha só. LCA do Banco BRB, com prazo de nove meses, outra aqui com prazo de um ano, porém com rentabilidades baixas, né? Tem um aqui do Banco Original, com prazo de um ano, rendendo 96% do CDI. Mas, como eu falei, os investimentos que estão roubando o protagonismo mesmo, é os investimentos pré-fixados. Olha só, essa LCA aqui do Banco Original, rendendo 11,71% ao ano. Dá um rendimento de quase 1% ao mês. Então, são investimentos que estão, sim, roubando o protagonismo. Olha só, outra LCA aqui, pré-fixada, de um ano e seis meses, rendendo 11,97%. Essa aqui quase bate 1% ao mês. Então, sim, os investimentos pré-fixados estão em alta, com a perspectiva da alta da Selic. Os bancos já jogam as taxas pré-fixadas lá pra cima também. Mas e a sua opinião? Deixa ela aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, as próximas dicas, combinado? Forte abraço, beijo no coração, fiquem com Deus e fui!